Senhoras e senhores, bem-vindo ao meu canal, começando aqui o episódio 10 de A Plague Tale Inocence. A minha voz já tá um pouco melhor, né? Tava meio ruim da garganta nos outros episódios, né? Foi difícil melhorar ela, mas agora já tá boa. A gente vai atrás de um livro agora, pessoal, pra quem tá chegando aí, ó. Que o irmãozinho de Amícia não tá muito bem, não. Ah, por último. Tudo bem, vamos lá. Aqui. E uma última coisa. Laurentiis me disse uma vez que há rosas escatadas ao caminho do livro, então mantenha seus olhos abertos. Rosas. Tudo bem, nós vamos. A gente precisa achar uma cura, né? Pra esse menino aí. Alguma coisa que retarde o que tá acontecendo com ele. A primeira regra de survival é escutada entre os braços. Não seria mais rápido? Você tá muito forte. Shhh. Aí são as rampartas. O que é que está acontecendo com o bairro? É a população. Eles estão sendo evacuados. Deixa eu pensar. O bairro é aqui. Exatamente. E onde há o bairro, você também vai encontrar... O Inquisito. Não. Você é o inteligente. Não. Você conhece ele? A fã. Eu trabalhei com ele. Ele foi criado. Então é o que é o que é o que é o que é? O que é? Eu não quero encontrar Arthur com esse tipo de cora. Vamos. Vamos. Meli, você pode olhar? Eu vou abrir isso. Aí eu vou tomar cuidado com Arthur. Ok. Então, onde vou encontrar a universidade? É o maior bairro do outro lado. Você não pode perder. Você acha que... Nós vamos vermos mais de novo? Eu espero. Você me envolveu. Fã. Isso significa que você não pode morrer. Eu vou fazer o meu melhor. Aí você vai. Vamos. 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 Aquele momento. You também. A cidade em todos. Eles sabem que morrer no Relationsitas. Mas você acha que morrer no próprio.. Mas você acha que morrer no have 놓er? Vamos. 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 Ciudadilla. I? Vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa aqui pessoal Porque Quanto mais bem equipado A gente estiver melhor pra nós Que nem aqui Esse item está aqui dando sopa Então vamos ver algo que utiliza esse item Pra gente poder coletar mais Beleza, agora a gente pega Pessoal, pra quem não sabe eu estou jogando no PC E eu estou com meus gráficos no máximo Minha capacidade, claro O brilho eu posso aumentar pra deixar bem claro Só que a qualidade da imagem vai ficar horrorosa A gente precisa ir até a universidade Acho que a gente não interage com essa corda Não A gente desce aqui mais ou menos Vamos ver A gente desce aqui A gente desce Esta é a sua última notícia antes de pegar você no arsos! Tudo bem, então. A gente está ficando juntos. Lina, deixe os placas e se juntem com a roupa de roupa. Brasileiro. a gente pode descer por aqui te analisar mais um ambiente aqui que é para nossa segurança e a gente pode descer aqui também que dá no mesmo só que já que a gente está atrás de item né eu vou dar uma olhada por aqui primeiro que aqui a gente pode acabar encontrando alguma coisa né e a gente possa fazer uma coleta E aí Pelo que eu estou analisando aqui no nosso ambiente, eu acho que a gente tem que passar por eles. Ou alguma coisa do tipo, ou achar algum jeito de contornar eles. Tchau. Last call, by order of the Grand Inquisitor Vitalis. Martial law is in force and the city under the control of the Inquisition. Any people who choose to remain will be arrested and executed. Martial law? Unbelievable. Why now? Tchau. 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 é interessante tem uns gravetos aqui além de ter os gravetos tem aquele cara ali que ele vai acabar complicando pra nós o que eu posso fazer com ele é isso aqui jogar os devorantes aí depois eu só pego ou eu posso pegar e eliminar ele silenciosamente com esse daqui que é o somão esse aqui eu usei ele só uma vez não usei ele mais poderia tentar né se der ruim pessoal só lamenta né faz parte mesmo é assim mesmo não peraí eu tenho uma ideia melhor vou usar isso aqui apagou a tocha entendi então a gente vai ter que pegar os porrete aqui mesmo inventário cheio beleza estão se divertindo ali hein a gente tem que tomar cuidado pra gente não cair num lugar que não tem saída isso pode complicar bastante a gente hein vou decidir correr pra cá porque eu acho que esses ratos vão vir pra cá hein na gente aí é que é mais escuro bom sei lá né vou virar com todos esses rastos ao seu lado. Você quer que você tenha feito isso? Você sabe o que o Lord Nicolás faz para lutar. Ah! O Scarlet Monkey stuck a form in the Bastion. Eu não quero que você tenha feito a mesma coisa. Você tem que ter uma olhada com a outra coisa. Você tem que fazer isso. Deve me sair do seu lugar. Eu estava pensando em derrubar ele, mas aí o que acontece? Ele vai cair. Ele vai cair. A tocha vai se apagar. Então a gente vai ter que chamar a atenção dele. Aí quando ele vem para cá, os ratos vão sair correndo. E quando ele voltar, a gente pega ele. Mas a única forma da gente pegar ele... É, a gente vai ter que usar o negócio aqui, velho. Vamos ter que usar ele. Não tem o que fazer, não. Deixa eu chamar a atenção dele para cá. Deixa eu ver se dá para esconder para cá. Dá. Ou então quando ele vem, a gente pula. Mas eu acho que isso vai dar bem ruim se a gente fizer isso. Esse som? Eu acho que ele veio de lá. Para ele voltar, a gente vai pelas costas. Não tem nada. Eu preciso calmar. O que é isso? Ela deu uma volta nele, velho. Olha que deu ruim. Deu ruim. Vai para o lado. Deu ruim, velho. Eu sabia que ia dar ruim. Devia ter ido rápido para o lado, velho. Caramba, a tocha dele é boa, hein? Clareia para caramba. Caramba, velho. Achei que estava mais próximo. Vou pensar que dá para ser feito aqui, hein? O que foi aquele som? Lá para aqui não dá, velho. Porque os rados não vão deixar. Nada para reportar. Ei, você aí! Quase. Só deu tempo de uma reação e fazer isso. Acabou nesse esquema ali, né? Do furtivo. Aho, aho, aho! O que não? O que é isso? Aho! Eu falei que não teríamos tempo. Mas, o que com essas coisas? Você viu o que eles fazem para as pessoas? Nós temos que ir embora. Se a Inquisição nos levar... Chate, ratos! Deixem-os lá! Ele está em todo lugar assim? O que é isso? Complicou. Tem uma coisa ali para a gente pegar, acabei de ver ali, lá de esquerda. A gente vai ter que acender aquela lâmpada lá. Lâmpada não, aquela tocha. Talvez tem mais alguma outra tocha para a gente acender aqui, eu acho que não. Aqui embaixo não tem. Ali eu acho que não tem saída, mas vamos dar uma olhada, né? Será que tem alguma coisa para nós coletarmos ali? Poxa, aqui está dizendo que dá para descer, eu acho. Ou não? Ali que a câmera deu uma... Bom, está dizendo que tem a opção de descer, né? Eu preciso dar uma olhada se vai dar tempo de a gente ir para lá. Que pode ser que não dê. Mas é aquela história, né? Quem não tenta não sabe. Eu acho que não vai dar tempo não, velho. Eu acho que não vai dar tempo não, velho. Cara, eu acho que não tem saída aqui, hein? Claro que eles vão vir, eles são safados. A malandragem. Olha a malandragem. Eles não vêm para cá, mas se você vir para cá, eles vêm. Não há, precisa da menina. Então, o que dá para a gente fazer, eu vou ter que voltar e ir por lá mesmo, lá por trás. Eu não sei onde eu estou, mas pelo menos eu ainda estou vivo. Vá-lo, não está? Vá-lo, não está? Vá-lo, não está? Vá-lo, não está? Vá-lo agora byção. Não por mim. Não posso sair sem ele! Vá-lo. Vá-lo! Vá-lo antes ele está? Vá-lhanos. Eu sou contagiçosa. Sai daqui! Escute-o! Fale-se! Agora! Oh, Senhor! Oh, eu estou cansado de seu maldito. Eu não tinha registrado por isso. Oh, Deus! Foi isso mesmo. Tem ratos ali, não dá para passar, porque há espaço de pular ali para a gente subir. A gente vai subir. O que eu vou passar aqui, velho? Será que vai? O que eu vou passar aqui agora? Estão tudo aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte então, ó. Coitado do cara. Vou nem olhar para ele. Mas é uma distração, né? A gente pegar e derrubar ele dali e a gente passar aqui para o lado. Claro que tem um baú lá, né, cara? Mas é aquela história, né, velho? Não sei se a gente chega no baú, não, velho. Não sei se... O que foi aquele som? Quem foi aquele som? Onde está aquele homem? Onde está aquele homem? O que foi aquele homem? Onde está aquele homem? Esses ratos estão lá já para ir. Oh... Quando vai parar? Bom, tem que haver algo que eu posso pular aqui. Não. Quem precisava ter desperdiçado, velho? Eu não usei o cérebro agora, pessoal. Não. Era só eu ter pegado e destruído o lampião dele ali. Nem me toquei nisso. Depois que eu utilizei o nosso nosso negócio ali... que eu não sei o cérebro agora, pessoal. Eu me toquei. Tem um baú aqui embaixo que a gente poderia coletar alguma coisa nele, né? Acho que não vai dar não. Não vai dar não, porque eles tem lá, ó. Deixa pra lá. Não vai perder um baú, mas fazer o que, né? Você tá doido, cara. Mas por que? Por que você fez isso? Ele era um bom garoto. Seu filho está aqui porque ele desobedeu as ordens. Ele estava com medo e foi fora. Nós estávamos a morrer também. Isso é bom, né? Todo mundo ali, ó. Fizeram tipo uma construção só pra fazer execução, velho. Não vai perder. Nós estamos todos em casa. Eu te amo. Vamos orar para o seu filho. E enquanto você está aqui, orar para a Inquisição que você saiu de fora também. O que aconteceu? Nós estamos todos indo... Pessoal. Pela flechinha ali da porta, ó. Se a gente abrir essa porta aqui vai dar ruim pra nós. Aqui, pelo jeito, a gente vai ter que passar por aqui. Aquela parte lá que ele tá. Pessoal. Talvez se eu passar por baixo das forcas ali, Amícia. Não sei se é uma boa ideia não, cara. Bom, até que tu vai desviar dos dois, né? Mas, mesmo assim, tu vai ter que passar pra cá. Olha lá, olha. Como é que tu vai passar? Tá cheio de rato lá, velho. O que que dá pra gente fazer aqui? Tem corpos aqui, tem um monte de coisa, velho. É, pessoal. Aqui tem ratos. Nossa frente tem ratos. Do nosso lado tem ratos. E agora? O que que nós vamos fazer? Pois é, pessoal. Isso só depois do próximo episódio. Muito obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Eu vou finalizar o episódio por aqui. A gente vai dar continuidade desse ponto aqui. No nosso próximo episódio. Valeu. E fui. Fato da S. Fato da S. Fato da S. Obrigado.